Boa tarde pessoal, queria conversar hoje é sobre cimento queimado direto no reboco. Será que dá para fazer? Dá sim, que fica muito bom viu. O que eu fiz? Fiz uma massinha de cimento com água, apliquei na parede, uma massinha tipo iogurte, apliquei na parede, em seguida eu lixei, não precisa lixar muito forte não, é só dar uma lixadinha para tirar as imperfeições. Olha o meu reboco, como que estava, o reboco bem caprichadinho, tá? Essa parede aqui eu já coloquei todo o cimento com água, lixei e já está pronta para receber a massa acrílica. O que é a massa acrílica? É o cimento queimado, tá? Então vocês vão colocar corante, xadrez, eu coloquei em torno de 50 gotas para 1 quilo, mais ou menos, não medir certinho não. E apliquei na parede. Aqui eu já apliquei o cimento com água, já coloquei o cimento queimado e lixei. Agora eu vou colocar mais uma camada de massa acrílica, né, do cimento queimado e pronto. E já está bem lisa, já está bem boa, tá? Eu usei a massa acrílica da Hidra e da Alessi, as duas são boas. Essa parede aqui eu não coloquei o cimento com água, ela ficou boa, tá pessoal? Fica bom também direto no reboco, direto, direto, fica bom também, tá? Não é que ficou com defeito, ela fica diferente, tá? Então eu gostei mais do acabamento final, eu gostei mais com a parede quando vai o cimento com água. E o cimento com água, ela economiza também a massa, tá? Porque se colocar o cimento com água, duas camadas de massa acrílica fica bom, senão vocês terão que colocar três camadas de cimento queimado, tá? Então a água com cimento é mais barato e o acabamento final fica melhor. Essa aqui também não foi cimento com água, não fica um liso perfeito, mas fica bonito. Aqui não dá pra ver direito na foto, né? Mas ele fica bonito, tá? No final, também, agora falta colocar a resina acrílica. Uma resina acrílica à base de água, pra dar aquele brilho, que ainda não fiz o acabamento final. E essa massa acrílica também dá pra fazer um acabamento assim na madeira também. Dá pra fazer aquele acabamento na madeira também, que a minha casa de madeira. E aqui vai ser pintado, pessoal, a gente não pintou ainda. Hora que pintar, vai dar, ó, tá sem o forro ainda, vai dar o forro, vai ser branco, né? E vai dar aquele contraste bem bom, que daí sim, vai dar pra ver legal esse trabalho. Mas já dá pra ver, né? Já deu pra ver a parede, sem dúvida, ficou ótimo. Ok? Muito obrigada àqueles que gostam de assistir meu vídeo, né? Muito obrigada a vocês que gostam. Curtam, compartilham, se inscrevam no canal. Se quiser dar uma ajudinha aí pra gente. Então, eu gosto de fazer vídeo sobre essas práticas que deu certo pra mim. Ok? Uma boa tarde pra vocês. Tá? Tchau!